E hoje é mais um dia que a gente reputa como triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque deixa a corporação, já posso dizer até um colega de trabalho, porque a gente pegou de flagrante aqui, a gente filmou de flagrante com ele coordenando a equipe, que é o Sargento Germano, está deixando a gente, está indo embora de Matão, está abandonando aqui a comunidade, não, maldado, está indo para Ibitinga, que é a terra natal dele, e o Sargento, a equipe da TV Processo, queria uma singela homenagem, até conversava com o capitão agora há pouco, prestar essa homenagem para o senhor, porque a gente acaba estreitando o laço de amizade, trabalhando junto, madrugada, várias exclusivas que a gente esteve com o senhor e tudo mais, e o que a gente leva dessa vida é amizade. Então a gente quer que o senhor se lembre bastante da gente, é uma singela homenagem, uma cesta aqui, muito bacana, que a gente queria presentear o senhor, e também, claro, mais uma lembrança, está aqui, a Bruna, pode dar um beijinho no Sargento. E é de coração, é simples, mas é de coração, a gente tem muito orgulho em presentear o senhor, e a gente falou a parte triste, mas a gente está muito feliz, porque o senhor vai para casa, vai trabalhar na sua casa, na sua cidade, sem viajar todo dia, esse monte, uma hora, uma hora e meia viajando, trabalha 12 horas aqui, mais uma hora e meia para voltar, quer dizer, a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo. A felicidade é minha, e é o mesmo momento também a tristeza de estar deixando o convívio dos amigos, os amigos a gente não deixa, a gente passa a não estar participando mais o dia a dia com os amigos, mas alegria também de ter deixado bons amigos aqui, ter conseguido plantar uma semente de amizade com todo mundo aqui, e o trabalho a gente nem se fala, né, graças a Deus, a colaboração, a cooperação, que vai desde o mais novo soldado temporário, que nos auxiliou no atendimento de ocorrência, no levantamento de alguns dados, até o poço do comandante aí da companhia, que deu a liberdade para a gente, acreditou no nosso trabalho e confiou na gente. Estamos indo, sim, triste por deixar o amigo, mais alegre porque estou indo para perto de casa, estou quase encerrando minha carreira, e graças a Deus, dessa forma, com bastante amigo, com bastante amizade. Acho que isso não tem preço, né? Não tem. Capitão, sem dúvida nenhuma, mais uma homenagem que a gente presta aqui sobre o seu comando, que é um orgulho muito grande para a gente ter feito bastante amigos aqui. Sem dúvida, Fábio, o Germano é um profissional dedicado, a gente tem muito a agradecer ao trabalho dele, desde o momento que eu assumi a companhia, sempre pude contar com o trabalho, com a lealdade, compromisso. Nesse período de comando aí, nós tivemos muitas felicidades com o trabalho dele, porque foram inúmeras e inúmeras prisões de traficantes, de assaltantes, que demonstram o compromisso dele. Realmente, essa movimentação é um reconhecimento por esse trabalho, para ele poder estar próximo da família dele. Matão não perde, porque também recebemos, só está acontecendo isso hoje, porque nós recebemos um outro sargento que vai exercer as funções do sargento Germano, então significa que nós não estamos perdendo, nós estamos agregando aí com a chegada também do sargento Ferraz, e a gente gostaria realmente, publicamente, agradecer ao Germano, que ele tenha um sucesso lá na cidade de Bitinga, como ele mesmo mencionou, é um profissional que já está aí no final da carreira, já está próximo da aposentadoria, mas com vigor, compromisso, sempre demonstrou bastante lealdade, e a comunidade de Matão aí no período que ele teve, acho que pode acompanhar o trabalho, vocês da Procesa acompanharam o trabalho dele, eu acho que como mais ninguém pode afirmar e atestar aí o trabalho dele, e a gente fica contente, e gostaríamos aí que ele tenha sucesso lá na cidade de Bitinga, para auxiliar lá agora, numa nova missão, o Tenente Júlio. O Tenente Lopes também, quer dizer, uma perda significativa para o Matão, estamos ganhando o outro sargento, isso é muito bom que se diga também, infelizmente, né? Agora, Tenente, todo o trabalho dele tinha um flagrante, né? Isso era muito bom também. Realmente, Fábio, é um grande profissional de polícia, e um grande amigo, né? Sempre esteve ao lado da população de Matão, sempre colaborando com o comando aqui no que pôde, e até, às vezes, o que aprecia ser impossível aí, obteve êxito na sua nova empreitada. Então, só desejamos boa sorte aí para o sargento Germano agora, que, apesar de estar deixando o Matão, ainda está dentro da nossa companhia, né? Pertence à área de Bitinga, pertence à nossa companhia. Então, vai estar bem próximo da gente ainda. Então, se acontecer alguma coisa lá, a gente precisa fazer a cobertura lá em Bitinga também, e trazer para os telespectadores e internautas aqui da cidade de Matão. Sargento, em meu nome, evidentemente, representando o Neto, Bozelli, o proprietário da Procesa, e todos os profissionais da Procesa, boa sorte, e muito obrigado por todas as vezes que o senhor gentilmente nos deu entrevista, nos trouxe as matérias, nos deu a oportunidade de mostrar como que a polícia trabalha. Eu que agradeço, mais uma vez, por ter tido essa oportunidade de divulgar não só o meu trabalho, como também o trabalho da Polícia Militar de Matão. Quero também deixar bem público também o meu agradecimento, principalmente ao comando da companhia, o comando do Pelotão, pela liberdade e pela confiança que me deram. Mas também não posso esquecer das pessoas que estavam comigo, garantindo a minha segurança, que sem eles eu também não poderia estar trabalhando. Que começou desde o início, Bertellini, Longuitano, que passaram aí junto comigo. Hoje, Dudalski, Menezes, são meus amigos hoje, apesar de estar na mesma viatura, são meus subordinados, mas apesar de tudo, são meus amigos. Não poderia deixar de agradecer essas pessoas, porque meu trabalho só teve sucesso graças a eles. E desejar ao Sargento Ferraz, que vai assumir a minha equipe, que tenha toda a felicidade do mundo, toda a sorte, e estou deixando com ele excelentes profissionais. A gente vai conversar oportunamente com o Sargento Ferraz também, mostrar para você, fardado, direitinho, dando entrevista, na próxima ocorrência também, se Deus quiser. Fábio Pereira para o Boletim Informativo, com muita honra, mostrando aqui nosso querido amigo, o Sargento Germano, para o Jornal Processo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti